Música Salve galera, tô aqui lá com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos finalmente evoluir aqui o alojamento para o level 3, tá galera? Já juntei todo o material aqui, tinha faltado 2 dessas peças de ferro ali E eu já produzi aqui na bancada do assentamento Até deixei já mais um pouco produzindo aqui, tá galera? E a próxima etapa depois dessa vai ser montar ali a garagem, tá? Então se está chegando no canal através deste vídeo aí, seja muito bem-vindo Eu acho que até consigo já montar essa daqui, viu? Vou analisar ali para ver o material que eu tenho depois certinho Mas vamos aqui, aqui tem um baguezeira para a gente poder estar fazendo, tá galera? É, toda, qualquer tipo de construção que você for fazer aqui no assentamento Você pode estar fazendo esse procedimento aí, tá? É, nesse caso aqui, as peças do assentamento infelizmente ela não volta, né? É, seriam mais importantes Porém, os outros itens que não são, por exemplo, esse pano grosso, lâmpada Aí depende, aqui é bem básico os itens aí, né galera? Mas tem outros locais aí que pedem muita coisa que você pode estar economizando Então se você for evoluir o alojamento e isso for te fazer falta Aí você faz este baguezeiro aqui agora, tá? O que eu vou fazer? Vou fechar o jogo completamente e vou realizar a colagem de pasta Só isso Agenda de pasta realizada com sucesso, tá galera? E voltou alguns itens aqui, tá? É... É, voltou Só que parafuso, essas outras coisas aqui eu tenho bastante Vamos analisar aqui como é que ficou dentro do assentamento agora, tá? Beleza? Está chegando aí galera Gostaria de deixar o likezão também para fortalecer Que é, mano, impressionante, tá? Como o seu like aí ele pode estar fortalecendo o canal de uma forma surpreendente Beleza? Eu tinha deixado os recursos aqui, vamos ver se eles sumiram, tá? Porque, você viu, voltou alguns itens aí, tá galera? Os que tinham aqui gastou, beleza? Eu tinha um pouquinho aqui também gastou, certo? É, as borrachinhas não ficaram nenhuma, né galera? Então, alguns itens gastaram em um inventário Outros gastaram o que estava ali dentro da caixa do assentamento Porém, esses aqui, ó, pano grosso Entre outros aí, galera, eles não gastam não, tá? Beleza? Vamos lá É, por exemplo aqui, ó, vamos ver ali na garagem Se tem algum item um pouco mais interessante Acho que é cobre, né? Vamos ver a garagem aqui, ó A garagem já tem bastante recursos Ó, vidro, cobre, carvalho Isso aqui, ó, tudo de baixo Você não vai gastar fazendo esse mesmo procedimento, tá? É, só os itens na parte de cima E ó, foi evoluído com sucesso, tá galera? E pra que que serve a evolução da garagem? Pra liberar aí, ó, a evolução dos mercenários, tá galera? Pode ver o Conor Eu devia ter mostrado antes, né? Mas tudo bem O Conor, ele tava travado aqui no 40 Eu tinha os contratos Porém, pedia, né? Pra eu evoluir aqui Pra poder tá evoluindo ele, tá? Então agora vamos aumentar a categoria do John Conor Beleza, galera? E olha aí, agora a gente consegue tá evoluindo ele Mais aí E passando aí a expedição, né galera? Deixa eu colocar aqui 29 Beleza, então passamos aí para o level 42 Tá? Os outros ficaram aí sem evolução e tudo mais Agora eu vou colocar aí Pra poder tá fazendo a... A garagem Vou até separar os itens aqui certinho Pra ver como é que tá, tá? Pra poder tá montando já a garagem E depois a gente faz essas expedições aqui, galera Pra ver como é que funciona, né? Vamos ver como é que a gente ficou de poder Ó, 1200, tá? Ainda tá um pouco complicado Mas se eu melhorar a torre daqui Eu acredito que passe Aqui também, né galera? 1500, caramba! E o último mapa aí, né galera? Esse último mapa aqui Que é o que provavelmente a gente consiga passar Porém, ainda tem os zumbis Furious Aí vamos ver se a gente consegue passar Desse jeito que a gente tá, galera Né? Vamos lá então 1218 aí Pra ver se a gente consegue tá passando Essa expedição aqui É... O problema é mesmo É a minha torreta, né? Ah, Rambo! Lembra da Rambo, galera? Ela tá fraquinha ali, ó Beleza? Vamos lá Quando eu liberar ali a próxima etapa O bom é que eu consegue evoluir bastante ali Vamos ver Tá Coloca aqui John Connor Eu nem vi as habilidades Como é que tava Eu deveria ter colocado a Karma Aonde tá o leme ali Tá, galera? Tá tirando muita vida dele, eu acho, hein? Vamos ver Nossa, bombástico ainda Pra atrapalhar o nosso rolê aqui, velho Os zumbis, eles encham muita vida, tá? Toma muito cuidado com isso E esses bombásticos aqui também Vamos colocar a torreta Será que ele vai subir? Dá pra... Acho que não Acho que não Tá vendo? Os zumbis estão enchendo muita vida ali, ó Esperar a torreta ali carregada Certo? Vai lá, John Connor Vai lá, John Connor Eu confio em você, mano Deixa eu já usar a habilidade aqui da Karma de novo Ó, eu vou focar ali naquele bombacho Deixa eu conseguir matar ele antes de explodir, tá, galera? É que o Connor Se liga, ele tá focado Ó, ele explodiu Ele tá focado Em um zumbi ali que tá enchendo muita vida Só antes que a torreta... Nossa Foram todos lá em cima do... Do bonitinho manso, né, galera? Coloca a torreta aí, mano Né, galera? Olha lá Não tem tempo, mano Não tem tempo, morreu Não tem tempo, cara Beleza? Ó lá Agora... Sobe a vida, né, galera? A sorte que a torreta ali ainda fortaleceu Certo? Ó, vai ficar esses três ali, ó Já era a Karma, tá, galera? Já era a Karma ali, ó Ela sozinha dela não vai conseguir resistir, não Será? Tá, o Bombático vai explodir Karma Tenta encher a vida mais uma vez aí Se a Karma enche... Ó, pera Não vai dar Se a Karma conseguir encher a vida ali, galera Ó, morreu Tá, vamos colocar aqui o Bombático que explodiu Não! Perfeito Tá, vamos utilizar aqui a Karma de novo Tá, se o Leme, o Indomável ali, galera Ele tivesse vivo ainda A gente até conseguiria passar Ele tá enchendo muita vida, ó Se vai ficar nesse... Nesse lenga-lenga aí, tá, ó Beleza? Um minuto, acho que não passa, não Não tá nem arrancando a vida do carinha ali, ó Nem sei onde que a torreta tá acertando aqui, tá, galera? Esse aqui ainda é o problema, ó Você nem consegue ver onde que a torreta tá acertando Qual que é o zumbi Entendeu? Beleza? Se tivesse o Leme ali, ó Acho que se colocar ele na parte de baixo, galera A gente consegue tá passando aí, né? Será? O Zequinha também, eu acho que é uma boa opção Vamos lá 36 não vai dar tempo de passar A gente tá enchendo muita vida, ó Ó, nem desce a vida deles Tá? Eu vou... Eu vou... Vamos parar, vamos parar Nem desce a vida Os caras tá ali meia hora ali, mano O negócio não desce Deixa eu tentar mudar essa equipe aí Beleza, galera? Coloquei o Zequinha Vamos ver, né? Vamos ver aí se a gente consegue tá passando Porque não vai ter como tá enchendo a vida E os zumbis vão vir tudo pra cima deles, né, galera? Então, a Karma pelo menos ainda conseguia aguentar ali Porque conseguia encher a vida, né? Agora desse jeito não sei como é que vai ficar não Coloquei o Leme ali embaixo A coisa a gente evolui aí os mercenários que passam, né, galera? Ó, tá vendo? O tiro do Zequinha, ele é bem poderoso, tá? Então, se ele conseguisse manter ali sem os zumbis Tá acertando eles muito, ó Ó lá, já tomou uma explosão Pior que agora o bombático focou ali nos bonitinhos, né, galera? Pra ajudar Né? Agora não tem qual... Sabe qual o problema? Ó, eu não consigo, galera Tá ajudando Ó lá, tem que matar Matou Eu não consigo tá ajudando os mercenários com a Torreta A Torreta, ela mira aleatoriamente do jeito... Ó lá Onde o jogo quer, né? Aí é complicado, né, galera? Beleza? Deixa eu... Coloca a Torreta aí que ele consegue tá matando Ó lá, ele vai morrer antes, cara Ele morre antes, mano Se ele colocar a Torreta, galera Ó lá, ó Vai lá, Zequinha Salva o seu amigo aí, meu irmão Ó lá, ó lá, ó lá Morreu, tá, galera? Agora se não... Agora... Se ele soltar Mata... Boa, 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 boa Vai, Zequinha Beleza? Se permanecer assim Ó, consegui utilizar mais uma vez aqui a habilidade dele Tá? Vai vir mais inimigo? Vai Beleza? Mas aqui... Ó lá, ele tá conseguindo manter Tá? Eles tão enchendo a vida Mas os caras tão metendo bala ali, galera Ó o Zequinha ali carregando a vida, ó Ó Tá vendo? Ele tira muita Especial ali vai cantar Tomara que não venha outra horda Pra gente conseguir derrubar essa aqui primeiro, né, galera? Beleza? Olha lá Ó o Zequinha carregou de novo, ó Ó a habilidade do Zequinha, mano Beleza? Olha a habilidade do Zequinha, mano E a Torreta tá vendo a vida dele enchendo, mano Passamos! Caramba! Passamos, galera Agora recebe polímero Entre outras coisas aí na caixa do assentamento, né, galera? Beleza? Muito bom mesmo, tá? Aí, garoto E o likezão? Já deixou o likezão aí, galera? Galera, pra fortalecer? Então a gente conseguiu passar aí, ó Tá vendo? Vocês viram, né? A gente foi de uma forma e conseguiu passar de outra, né? Olha lá Essa daqui qual que é a desvantagem? Ataque a mercenários com catar em suporte E causa dano crítico a eles No caso, esse aqui é suporte, né, galera? Será que a gente consegue passar com o Zequinha também? Vamos lá, então? 1.200 aí, vamos ver Já que a gente tá aqui, né, galera? Expedição aí tá bem legal, né? Vamos ver aí como é que a gente consegue tá passando mais um aí, hein? Se for mais um, a gente... Vai ser sucesso, hein, galera? Pronto Pular aí Tá vendo como o Zequinha, mano? A Karma, ela é boa, tá? Mas... Aqui não dá pra encher a vida, tá? Ainda bem que eu troquei Beleza, galera? A Karma, ela não ia ser uma boa opção ali Não dá pra encher a vida do... Do... Do Connor, tá? Só se fosse ajudar ali o... O Godfrey É, galera A superabilidade dele de juntar É que ele se já matou Tá Agora veio o... O Zilin Pupa Certo? Vou usar logo essa daqui, galera Ah, ele foi pra trás, né? É um bonitinho manso mesmo, né? Em vez de continuar atacando ali Tá, vamos usar a habilidade dele Tá Zequinha Esse disparo aí Ele é super poderoso, né, galera? Vai lá de novo Carrega Carrega muito rápido a habilidade dele Tá? Mais uma Toma Beleza Então o Pondor tá resistindo forte Firme e forte ali, né, velho? Beleza Coloca aí de novo Opa Deu mais uma horda Toma Não é, galera? Já carregou a habilidade ali Caraca, esse tiro que ele solta, mano E tem um que ele é... Ele é melhor ainda, né, galera? Acho que essa é a última horda, viu? Ó, toma Caraca 453, velho Mano do céu Olha o tanto, galera Olha o tanto de coisa Que a gente ganhou aí Nessa expedição Ficamos bem fortes já, hein? Beleza? Vamos aí, então, para o próximo Tá, galera? Conseguimos passar aí Uma quantidade boa, viu? Da expedição Ver se a gente consegue Tá evoluindo um pouco mais Mercenário aqui Alguém mais alguma coisa, né, galera? Só mais um só Abrir aí Tá Mais um contrato Pet com Conor Vamos ver aí Dá pra evoluir mais um pouco? Acho que não, tá? É pouquinho, né, galera? Tem alguma coisa aí Pra estar evoluindo Leme aí e tal Beleza? Vamos ver qual que vai ser Eu acho que agora A gente parou por aqui, né? Vou ter que evoluir a minivan Ou algum mercenário a mais Passamos até de mais, cara 1.500 aí, né? Agora ficou complicado Beleza, galera? Vou ficando por aqui Obrigadão pela presença Aí no canal, tá? Não vai embora Com o likezão, não Deixa o likezão aí Pra fortalecer, beleza? Grande abraço E... Pui Pui Obrigado.